Um foragido do sistema penitenciário foi esfaqueado durante tentativa de homicídio em uma residência localizada na zona leste da capital. A polícia informou que esta é a segunda vez que tentam matar o homem. Mas ele diz que não sabe quem tenta lhe assassinar. Vamos ver a matéria. Um foragido do sistema penitenciário, identificado como Alexandre, de 22 anos, foi vítima de tentativa de homicídio em uma residência localizada na rua Vicente Fontoura, no bairro São Francisco, na zona leste de Porto Velho. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima estava em casa quando um homem invadiu o local e, armado com uma faca, efetuou vários golpes contra Alexandre. Logo após o ataque, o criminoso fugiu do local e não foi identificado. A polícia militar foi acionada e, quando entrou no imóvel, encontrou apenas Alexandre, que estava com várias perfurações e sangrando bastante. Os policiais, então, devido à gravidade dos fatos, acionaram o SAMU e foi encaminhada ao local uma unidade de suporte avançada com um médico na equipe. Após serem realizados os primeiros atendimentos à vítima, ela foi encaminhada aqui para o hospital e pronto o socorro João Paulo II. Durante pesquisa nominal, os policiais constataram que contra Alexandre existe um mandado de prisão em aberto. Ele vai permanecer aqui no hospital internado, sob a escolta de policiais penais. Após receber alta, ele deverá ser encaminhado ao departamento de flagrantes, de onde seguirá para o presídio, onde irá cumprir a pena.